Falando de moda, e vamos falar dos curtos bordados. Eles que são lindos, glamurosos e cabem em muitas situações. Na Louvre, em Ribeirão Preto, aqui com a Mames. Os curtos, bom, eu sou apaixonada pelos curtos. Eu acho que eles são versáteis, eles são chiques, mas também, se você não pode estar muito chique, ele também é bem-vindo. O que você diria? Exatamente, os curtos vieram para ficar, os vestidos curtos de festa. Porque são bordados, alguns mais sofisticados, outros menos. Mas eles vestem muito bem, você pode usar em muitos eventos. Você pode usar num jantar, num coquetel, num evento, num casamento, numa formatura, dependendo da sua relação com a noiva ou com a formanda, né? Então, são vestidos muito usáveis. É, eu acho que essa é a palavra, eles são usáveis. Porque eles cabem em inúmeras situações. Bom, nós vamos falar deles, mostrar alguns modelos maravilhosos. E mais, vamos falar de promoção. Olha que delícia! Então, também, né, Lelinha? Eu, como você, sou apaixonada pelos vestidos curtos. Na verdade, são os meus preferidos. E agora, eles estão numa promoção com preço único, Lelinha. Qualquer vestido curto, bordado, aqui do piso superior, está custando R$ 998,00. Então, tudo isso você pode dividir em 10 vezes, de R$ 99,80. Realmente, são vestidos lindos. De manga longa, de manga curta, de alcinha. Alguns são bordados. O paetê, o bordado todo é feito sobre o mesmo tom do vestido. O que deixa ele, embora, bordado, mais discreto. Outros são mais sofisticados, coloridos. Tem todos os tamanhos, muitas cores. Gente, 10 vezes de R$ 99,80. Bom, aqui atrás da gente tem vários. Tem alguns aqui. Eu até vou pegar. Gente, olha esse vestido. Meu Deus, ele, além dele ser todo bordado, ele tem umas franjas aqui. Gente, é uma joia. E eu amei, porque, inclusive, esse aqui dá pra usar com sutiã. Pra quem não usa sem sutiã, cabe um sutiã. Que vestido lindo. Lindíssimo, né, Lelinha? São verdadeiras obras de arte. São bordados feitos à mão. É uma verdadeira obra de arte. Num preço muito bom pela roupa maravilhosa que é. Gente, olha esse vestido. Imagina, 10 vezes de R$ 99,80. Tem um outro aqui. Eu vou pegar no preto. Mãe, me ajuda aqui. Olha esse vestido. Não, eu fiz questão de pegar na mão. Imagina, gente. Na hora que você coloca isso aqui, deve ficar um sonho. Gente, olha isso. Nossa, isso é uma joia. Todo bordado preto e dourado. Ai, eu fiquei apaixonada. Gente, 10 vezes de R$ 99,80, um vestido desse. É muito lindo. Olha, é um bordado fantástico, né, Lelinha? Quando você olha, assim, ele tem um visual harmônico maravilhoso. Mas se a gente entende de bordado, ainda que seja um pouco, você vê que é uma obra de arte. É um trabalho fantástico. E esse também custa R$ 998. 10 vezes de R$ 99,80. Gente, olha isso. Bom, os vestidos são lindos. A gente gostaria de mostrar todos. Vocês estão vendo mais uns. Esse colorido, gente. Um vestido lindíssimo também. Você veja que quando vai para o preto, tem uma cara. Quando vai para um tom surton, tem outra cara. Os coloridos já têm outra pegada. Qualquer um, 10 vezes de R$ 99,80. Exatamente. Qualquer um deles. E você viu que os modelos são diferentes. Sempre indo de encontro ao seu estilo, ao que você gosta e ao que você procura. Então, você vai encontrar tudo isso aqui na Louvre, Ribeirão Preto, na Rua João Penteado, Esquina com a São José.